Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até R$ 100,00 de bônus. Link aqui na descrição. Eu falo sobre essa identificação com a genialidade porque você estava me contando de quando você ia ao Paquimbu ver o Pelé jogar, aquela coisa toda, aquele time magnífico. Mas também você, antes de começar o podcast, falou que você tem muita ciência do que está sendo feito agora em termos de futebol moderno com relação ao que o Palmeiras tem feito, ao que o Abel está construindo, etc. E aí eu caio na seguinte questão, que é... A gente está hoje muito nessa discussão entre o que foi bom no passado e o que é bom hoje com características muito diferentes. E com esse teu olho clínico para observar a genialidade, sendo um cara que conhece, gosta de futebol, acompanha. Você consegue fazer um comparativo entre o melhor do mundo atual, tipo um Messi da vida, e o melhor daquele momento, tipo um Pelé? Você acha que tem um nível de comparação? Não, eu acho que tem e essa é a minha opinião pessoal. Eu vi jogar ambos, né? Não tem comparação. Pelé era completamente... Anos luz na frente de qualquer jogador que a gente conhece hoje em dia. Cristiano Ronaldo, Messi. Não tem... Primeiro que o cara ganhou três Copas do Mundo, né? Ganhou a primeira aos 17 anos. Só não ganhou a quarta porque massacraram ele em 66. Ele e o Garrinche iam ganhar aquela Copa sozinho, mas foi uma bagunça. Quem viveu essa época lembra, convocaram 40 e tantos jogadores, uma bagunça. E ele ganharia em 74, se ele tivesse jogado. Ele decidiu sair no pico, eu acho que com razão, mas ele, todo mundo sabia que se ele tivesse jogado naquele time em 74, ia ser bem difícil. Porque o Brasil com... O Pelé entrando em campo, ele já intimidava metade do time. E o Beckenbauer falou isso, vários jogadores que jogaram naquela época diziam isso, que a hora que o Pelé entrava em campo, ele ganhava metade do jogo na entrada. E eu via isso no Pacaembu. Ele estava andando em entrevista na beirada do campo antes de entrar, ou depois que o jogo acabou, era um cara comum. Entrava em campo, parecia que um tigre tinha saído do dentro do cara. Eu chamo isso de Tiger Eye, né? Eu já vi isso em maestros, músicos, cientistas. O cara tem algo especial. Meu, o Pelé em campo... Maura. Eu tenho um lance, eu não me lembro os detalhes, mas o Pelé, ou ele tentou, ou ele fez um gol de bicicleta no Leão, ou de meia bicicleta no Pacaembu. A torcida inteira do estado levantou de pé para aplaudir. Eu estava no jogo. Foi um negócio do outro mundo. A torcida inteira, palmeirense, cientista, sem exceção, porque o cara desafiava qualquer tipo de lealdade clubista, entendeu? Se literalmente ia para o campo para ver o cara. Como o Ademir Daguinha, a mesma coisa. O Dirceu Lopes, ninguém fala, mas quando o Cruzeiro ganhou do Santos aqui, a Taça do Brasil, que acabou com a hegemonia do Santos, né? Sim, goleou o Santos. Goleou, lá e aqui. Com Piazza, Tostão, Dirceu Lopes, Natal. Meu, o que o Dirceu Lopes jogou? Meu pai fala isso, cara. O que o Dirceu Lopes aprontou naqueles dois jogos foi uma coisa de louco. E o cara nem reserva da seleção ele era. Então, veja, a seleção de 70, eu estava outro dia falando com o Oscar Ulisses isso, né? Tinha Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Pelé. Todos eram 10 nos seus times. E o do Sagalo teve que achar um lugar para os caras ali. Todos jogaram. Todos jogaram. E todos acabaram com aquela Copa do Mundo. Hoje em dia não se faz mais isso, né, cara? Hoje em dia cada um na sua posição. Veja, vocês viram o jogo com a Croácia na Copa do Mundo ano passado. E eu estou lá nos Estados Unidos. Fez um ano ontem. É, um ano. Eu estou lá assistindo. Não, estava aqui na reda. Essa eu estava aqui. Assistindo o jogo, eu falei, meu Deus, porque ele não põe o Martinelli na ponta direita? O cara é canhoto. Ele corta para o meio. O Martinelli do Arsenal. Põe o Vinícius Júnior na esquerda. Deixa o cara terminar o jogo, né? O melhor jogador do ataque. Põe o Martinelli na direita. O cara está explodindo no Arsenal. O cara vai driblar para o meio, vai chutar com a esquerda, né? Que é o que o Abel faz. Fez com o Arthur aqui. E jogou na... Pé trocado, né? Pé trocado. Meu, o Brasil ser desclassificado pela Croácia, ganhando de 1 a 0 até não sei quantos minutos da prorrogação, é uma coisa surreal. Surreal. Nós tivemos um jogo igual na Copa de 74 com a Iugoslávia. Que a Iugoslávia era a reunião de todo aquele povo. Sérvia, né? Croácia. Era um dos maiores times do mundo. Foi 0 a 0 na abertura da Copa de 74. Mas o Brasil jogou bola. Aquele Brasil ganhava dessa Croácia de 6, 8, não sei. Então não faz... A Croácia tem 3 milhões de habitantes, 4? Sim. A gente perdeu por Uruguai. Não é por nada. Adoro o futebol uruguaio, mas... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ô, Nicolás, do ponto de vista da neurociência, dá pra identificar um cérebro de um cara tipo Pelé? Ele é diferente do cérebro de nós, como os números mutais? Então, essa é uma ótima pergunta, porque essa pergunta foi feita sobre o cérebro do Einstein. Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas é uma história cabrosíssima. Quando o Einstein morreu, eu não me lembro se ele não tinha familiares imediatos, em Princeton, né? O cérebro dele foi roubado na autópsia. Caramba. E foi dividido em pedaços e dado pra patologistas de várias universidades americanas pra tentar responder essa sua pergunta. Afinal de contas, você tava falando... De um gênio. Um dos maiores gênios do século XX, se não for um dos maiores gênios da história. Outro homem simples, tá? Todo mundo conviveu... Eu dei aula nesse instituto de Princeton, na Princeton, e todo mundo que conta, quem conviveu com o cara, dizia que o cara era super tranquilo. Se eu encontrasse na rua, ele andava, fazia uns passeios com o amigo dele lá, o Kurt Goddard, que é o maior matemático do século XX, parava pra comprar pão, pra comprar cachorro quente, conversava com os vizinhos, né? Cara, se você não soubesse quem ele era, você achava que era... Uma pessoa normal, né? Pois bem, analisaram, cortaram o cérebro, fizeram toda sorte, encontraram absolutamente nada que diga que diferente da média. O cérebro até era um pouco menor, o peso e tal, porque não é uma região do cérebro que define essa genialidade. Na realidade, muito provavelmente, é o padrão de conectividade global do cérebro. É como esse cérebro foi esculpido, porque são quase 100 bilhões de neurônios, um quatrilhão de conexões entre eles. Então, a genialidade está distribuída pela mente. Por isso que eu sempre falo, falava toda a minha vida, nas minhas aulas nos Estados Unidos, que a atividade intelectual diversificada é o seu melhor passaporte pra você atingir um grau cognitivo, de desenvolvimento cognitivo e de inteligência alta. Pintar, escrever, assistir futebol, tocar... Exerce tal cérebro. É, exerce tal cérebro, mas de maneiras diferentes, variadas. Por isso que esses baratinhos aqui que a gente carrega estão causando o dano que eles estão causando. Os celulares. Porque eles estão homogeneizando a nossa experiência social, a nossa experiência linguística, a nossa experiência cultural. Nós estamos basicamente comprimindo a mente diversificada de primata que nós carregamos no mesmo quadrado pra todo mundo. Entendeu? E essa falta de diversificação, de estímulo intelectual, de contato social, que foi muito claro na pandemia, no mundo todo... As pessoas ficaram mais depressivas, né? Mudou o mundo. Mudou-se.